Bom dia a todos, caro ministro Celso Amorim, ministro de Estado da Defesa, cara ministra Isatela Teixeira, ministra de Estado do Meio Ambiente, caro comandante da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Júlio Soares de Moramento, caro embaixador Eduardo Dudos Santos, secretário-geral das Relações Exteriores, caro embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, o presidente da 37ª ATCM, senhoras e senhores delegados, amigos, é para mim um privilégio e uma honra dar as boas-vindas a cada um a essa 37ª reunião consultiva do Tratado da Antártida. Sediar esse evento é uma oportunidade para o Brasil reafirmar seu comprometimento com o Tratado e com as operações brasileiras naquele continente. A presença de todos nós hoje aqui comprova a importância estratégica da região Antártida. Em 1959, quando foi adotado no auge da Guerra Fria o Tratado da Antártida, ele baneu os testes nucleares e criou mecanismos de inspeções às bases na região. Região esta que se tornou a primeira zona desmilitarizada do planeta. Esse traço inovador do Tratado não deve ser esquecido, pois contribuiu para fazer dele o que é hoje, um regime que permite a proteção sustentável de uma área fundamental para o equilíbrio do planeta e um tratado com foco na livre produção de pesquisa científica para benefício de todos. As partes lograram consolidar no Tratado o viés de cooperação pacífica, da conservação e do uso coletivo dos recursos naturais. Grandes avanços foram alcançados no âmbito do Tratado, mas todos os dias somos confrontados com novos desafios. Temos que ter sempre presente que o continente Antártico é um componente essencial do sistema ambiental global, influencia a vida no resto do planeta e, ao mesmo tempo, é significativamente afetado por processos e mudanças ambientais globais. O Brasil está, portanto, comprometido com a sustentabilidade das iniciativas realizadas na Antártida. A área onde a Estação Brasileira está localizada, por exemplo, é severamente impactada pela mudança do clima. As descobertas científicas produzidas na região nos ajudam a compreender não apenas os problemas globais, mas também eventos climáticos que afetam o dia a dia de nossas populações. Cabe destacar nesse contexto que as discussões mantidas no âmbito do Tratado relativas à mudança do clima e à biodiversidade devem manter estrita coerência com aquelas desenvolvidas nos fóruns multilaterais de negociação. É importante evitar a duplicação de esforços, bem como respeitar os mandatos de outros regimes, em particular a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e seu Protocolo de Quioto, bem como da Convenção sobre Diversidade Biológica. O Brasil assinou o Tratado da Antártida em 1975 e realizou sua primeira operação em 1982. O sucesso dessa empreitada permitiu que o Brasil fosse aceito como parte consultiva em 1983. O Ministério das Relações Exteriores teve um papel muito ativo na adesão do Brasil a esse regime e desde então continua engajado na coordenação da atuação brasileira no sistema do Tratado Antártico. Na campanha de 2012-2013, a primeira após o incêndio que em fevereiro de 2012 destruiu a Estação Brasileira, foi realizada gigantesca operação logística a fim de limpar a área do incidente, minimizando assim a contaminação do solo. Apesar do cenário adverso, o Brasil conseguiu remover os escombros de nossa estação, bem como aumentar o número de programas científicos desenvolvidos no continente antártico. Isso só foi possível graças à cooperação entre os órgãos nacionais e a dedicação dos quadros dos ministérios envolvidos. Nas pessoas do ministro Amorim e da ministra Isabela, aqui presentes, eu gostaria de agradecer publicamente aos quadros dos ministérios da Defesa e do Meio Ambiente. e quero também me referir aos quadros do Ministério de Ciência e Tecnologia, que foram incansáveis na recuperação do programa antártico. Sem o apoio de outros programas antárticos nacionais, em especial dos parceiros da nossa região, a presença do Brasil no continente, no período imediatamente após o incêndio, teria sido severamente afetada. O apoio recebido dos vizinhos nos fez renovar nossa crença na importância da cooperação. Acreditamos que uma participação ativa e coordenada dos países sul-americanos na produção científica feita na Antártica é uma questão de interesse estratégico para a nossa região. O Brasil tem intensificado, como eu disse, sua pesquisa na Antártica. Concentramos essas pesquisas no estudo dos efeitos da mudança do clima, na biocomplexidade dos ecossistemas antárticos, no estudo das mudanças e da vulnerabilidade climática no oceano austral, bem como na dinâmica da alta atmosfera na Antártica. Durante a Operação Antártica, que se encerrou há pouco, nossos pesquisadores deram continuidade a seus estudos nessa área. Apoiamos 24 programas de pesquisa que levaram cerca de 300 pesquisadores ao continente. Por fim, eu queria dizer que participar, e aqui eu quero dar um toque pessoal, participar dessa sessão da ATCM tem um significado muito especial para mim, já que no passado chefei a divisão responsável pelos temas antárticos no Ministério das Relações Exteriores. Tive, então, a oportunidade de integrar a delegação brasileira a duas ATCMs, quando tive ocasião de trabalhar com o Almirante Moura Neto, na época o secretário da CIRM. Mas essa nota pessoal não para em mim. O Brasil organizou a 14ª ATCM no Rio de Janeiro em 1987 e na ocasião foi presidida pelo embaixador Mauro Azeredo, que é pai do ministro Rafael, que é o chefe da delegação nossa a esta ATCM. Então, com essa nota pessoal, eu gostaria de agradecer uma vez mais a presença de todos aqui e desejar-lhes uma excelente reunião. Muito obrigado.